2020 começou como terminou para a Caoa, Sherry. Sempre crescendo, com números excelentes e mostrando que está brigando firme com os gigantes. Márcio Alfonso, CEO da empresa. Como é que fica isso? Não podia ser diferente, porque nós terminamos o ano falando de crescimentos muito expressivos, em relação a 2018, 2019 foi um ótimo ano para a gente. E 2020, para a gente conseguir realizar os nossos objetivos de continuar crescendo, nós temos que começar com um pouco de ousadia e cumprindo aquilo que eu falei no final do ano, que é uma bandeira da empresa, de procurar atender cada vez melhor o consumidor. Então, esse segmento que a gente está cobrindo agora é um segmento importante. Vocês viram na apresentação mais cedo do Henrique, que é um segmento que vem até com crescimento em relação à indústria como um todo. E nós não podíamos estar deixando de fazer o que a gente se propôs a fazer, trazer tecnologia, melhoria de eficiência energética dos veículos, refinamento. Então, nós estamos oferecendo agora o Ariso 5 com freio de estacionamento elétrico, uma transmissão de nova velocidade, que deixa o carro com uma dirigibilidade muito agradável, você não sente as trocas de marcha, tem uma partida boa, anda na estrada com um motor em baixa rotação, então uma rodagem com baixo ruído, um desempenho muito, muito refinado. Então, é um carro que te oferece muito por um preço muito competitivo. E isso vem naquela linha que a gente vem pregando, de a gente oferecer uma boa experiência para o consumidor. A gente está num mercado muito competitivo, mas nós estamos trazendo o que tem de melhor para o consumidor, em termos de tecnologia de ponta. Nós estamos agora com motor turbo, com 150 cavalos, com 210 Nm de torque, muito forte. Segundo, uma transmissão de altíssima eficiência, de altíssima geração e de ótima eficiência. Um carro que tem um comportamento dinâmico muito bom, ele se porta super seguro, fácil de dirigir, fácil de controlar, freios a disco nas quatro rodas, um carro que tem um interior espaçoso, um carro que tem um design discreto, mas muito bom. Então, é uma relação de custo-benefício muito interessante. Eu acho que nós estamos seguindo naquela linha de evoluir e trazer cada vez mais produtos que ofereçam uma boa relação de custo-benefício para o consumidor. Tudo bem que vocês, Cláudio, evidentemente, esperavam crescer, esperavam sucesso. Mas te surpreendeu você finalizar o ano com prêmios, com seus veículos, ganhando muitos prêmios e você viu um crescimento excelente? Dizer para você que foi surpresa, não. Eu acho que a gente traçou uma meta de realmente chegar no topo. Então, para isso, a gente vem investindo. Vocês veem o trabalho que a gente vem fazendo com os SUVs, o Tiggo 5X, um carro maravilhoso, com toda a tecnologia, refinado, com acabamento muito, muito, muito requintado. O Tiggo 7 ainda mais, outro carro maravilhoso também. E nos veículos que a gente produz em Jacareí, que são o Tiggo 2 e o Arizo 5, esses dois carros também oferecem muito. Se vocês compararem com os carros que são competidores diretos, eles têm um conteúdo maior, um preço muito, muito competitivo. E são carros que oferecem também muito em termos de atributos. Tem muitos atributos do carro, são todos eles muito bem equipados e muito bem executados também. Então, não é de surpreender. A gente veio realmente para brigar pelas primeiras posições do mercado. Então, eu acho um reconhecimento muito bom, muito bacana de vocês, da imprensa, do público que está vindo para as nossas lojas. É um excelente reconhecimento, mas era a nossa missão e nós estamos cumprindo com o que a gente se propôs a fazer. Nós estamos num momento extremamente crítico da economia com o problema do coronavírus. Mas, te assusta isso? Mexe com vocês? Até porque vocês estão querendo crescer com a colocação de novas concessionárias ao longo do país. Mexe com vocês? Na questão de suprimento de peças, felizmente não. Infelizmente, não tivemos nenhuma interrupção. Tivemos um pequeno atraso nos embarques, mas nós tínhamos uma provisão já em casa de estoque de peças, estoque de veículos que não compromete o suprimento de veículos para a rede. Então, nesse ponto, nós estamos bem. A Sherry conseguiu retomar a produção mais cedo do que muitas outras empresas na China. Felizmente, a região de Gugu não foi uma das mais afetadas. Então, a produção retomou e eles já estão fazendo os embarques normalmente. Então, na questão de suprimento, não digo que nos afeta, porque a gente estava já com uma provisão para isso. Existe um risco, sim, de a gente ter algum esfriamento da indústria ou do mercado, porque se o vírus se espalhar por outras partes e outros países, pode acabar nos afetando, principalmente na questão da confiança do consumidor. Aqui no Brasil, no momento, não tivemos nenhum impacto. As vendas desse mês estão dentro da previsão, estamos cumprindo direitinho a previsão. Então, eu acho que até aqui não tivemos nada. Eu só torço muito para que o Brasil não seja impactado fortemente por esse vírus. Mas, se não for, acho que a gente vai conseguir manter a nossa projeção de vendas. E com relação à projeção de investimentos, tudo mantido? Porque vocês estão pensando em lançar muitas coisas. Tudo mantido. Nessa plataforma do Arizo 5, nós devemos lançar mais um carro ainda nesse primeiro semestre. E lá de Anápolis, mais um SUV, também outro carro maravilhoso, que é o Tiggo 8, que virá com a proposta de sete lugares. Vai ser um SUV de sete lugares que nós vamos incorporar a nossa frota. Parabéns para vocês e parabéns pela ousadia de transformar essa empresa na empresa que está sendo transformada agora. Mas temos que ter ousadia, sim, porque é assim que nós vamos continuar crescendo e é assim que nós vamos conquistar mais participação no mercado. E aí